Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Olha o dedinho, ó Entra na intimidade do Teu coração Derrama em nosso unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Oh Glória É irmãos e irmãs Estou muito feliz Porque nós estamos aqui na hora da família E o padre hoje vai orar, hein? Eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã Coloca aí a sua vida Já vai preparando a sua água aí pro padre abençoar no último bloco O padre na hora que começar a orar hoje Daqui a pouquinho o padre vai falar Com uma irmãzinha nossa aqui E eu vou na hora de orar Eu vou pedir pra que você se ajoelhe Nós vamos fazer um grande clamor Em nome de Jesus Porque eu creio firmemente Que Deus vai fazer a obra dele agora Na sua vida Se você realmente colocar a sua fé aí Amém? Muito bem Olha aqui, ó Só o padre vai colocar mais algumas pequenas intenções Boa tarde, padre Marcos Meu nome é Cícera Moro em Natal, Rio Grande do Norte Ô meu Deus Longinho e lugar lindo Peço oração para minha amiga que está doente Não tem o nome da sua amiga, né Cícera Mas vamos orar Vamos orar por ela Tá bom, querida? Você vai ajudar o padre a orar Vamos ver quem mais aqui, ó Adriano Ó, tem gente ligando, não liga Boa tarde, padre Marcos Me chamo Juliana Sou de Dracena Faz um ano e cinco meses Que estou tentando engravidar novamente, né E não consigo, padre E tenho certeza que o Senhor vai colocar o meu nome em suas orações E que eu desejo muito ficar grávida novamente Juliana, vamos pedir a Deus, né Se Deus tem isso pra você e pra sua família Claro, certamente que Deus vai te dar essa graça Mas vamos pedir a vontade dele também Ok, querida? Já, já Boa tarde, padre Marcos Sua benção Preciso muito de oração Porque eu e meu esposo estamos separados Amo muito ele Amo muito este homem Mas ele não é mais o mesmo Mas em nome de Jesus vamos restaurar essa sua vida Tá casada com ele na igreja? Então a chance é maior ainda De Deus restaurar esse matrimônio Amém, querida? Já, já O padre agora vai falar, sabe com quem, Adriano? Que é lá de Piracicaba É, interior de nosso São Paulo A Tatiane Tatiane, boa tarde Boa tarde, padre Boa tarde, Tatiane Que alegria falar com você, querida A alegria é minha Que bom, que bom Que bom que você tá falando com a gente Tô aqui ansioso Como padre Pra poder adentrar junto com você Numa oração Numa intercessão a Deus e a Nossa Senhora Conta pra nós aí O seu testemunho Ou o seu pedido de oração, Tatiane Eu preciso de um pedido de oração Tô passando por um momento difícil Minha mãe tá passando por um tratamento Ela foi diagnosticada com tumor no pulmão E essa semana na cabeça Então eu preciso da cura E da saúde da minha mãe Entendi, querida Então já foi diagnosticada uma metástase já Não é isso? Sim Entendi Inclusive eu tô aqui no hospital com ela Que ela tá hospitalizada E como é o nome da sua mãe, querida? Maria Neiva de Fousa Camulés Maria Neida É Isso, Maria Neida, né? Tá bom, Tatiane Juntamente com essa oração Você quer pedir por mais algum motivo, querida? Oi, Tatiane Oi, tô ouvindo Você quer pedir por... Além da sua mãe Você quer pedir por mais alguém? Por mais algum motivo? Não, eu peço a intenção também pra todos que estão hospitalizados Pra que todos tenham força, tenham muita saúde Tá Pra dona Anaíra, uma senhora que tá no quarto com ela também Sim E pra todos que estão precisando nesse momento Porque eu sei que é um momento difícil Claro que sim Claro que sim Nesse momento, Tatiane Você está no quarto junto com a sua mãe no hospital Ou você tá dentro de um outro lugar? Eu saí, eu tô aqui no corredor Mas eu tô na porta do quarto E você consegue orar a si mesma? Contigo Glória a Deus Glória a Deus Então você vai orar junto com o padre Nós vamos clamar agora a Deus Para que a vontade de Deus aconteça na vida da sua mãe Essa semana eu tive um testemunho muito lindo, Tatiane De uma mãe que o filhinho também estava com metástase já E ela se colocou aos pés de Jesus E ela suplicou Para que Deus pudesse, se fosse da vontade dele Pudesse visitar o menino e curá-lo O menininho ficou curado E os médicos ficaram em silêncio Não souberam explicar E só disseram Isso foi um milagre Então nós vamos pedir pela vida da sua mãe Dona Maria Neida Vamos pedir pela Dona Cícera, não é isso? Também? Dona Nair Dona Nair, desculpa E também por você Porque você e também os seus na sua casa Tenha força e fé nesse momento da sua vida Amém? Amém Então vem junto com o padre O padre vai orar E vou acoplar juntamente com a oração da sua mãe Outras intenções também Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Senhor Nós nos colocamos agora diante Da tua majestade divina Diante do teu poder Diante, Senhor, daquilo que o Senhor quer E para aquilo que o Senhor veio fazer na terra O Senhor veio nos salvar Por isso, ó Deus Todo-Poderoso Pelo nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Eu, sacerdote, levanto as minhas mãos para os céus E clamo Juntamente com a Tatiane A tua filha Que suplica agora ao Pai Pela saúde desta mulher Sua filha também Maria Neida Sim, Senhor, nós clamamos agora Que ela seja visitada Senhor, que o teu Espírito Possa agora percorrer Toda a área do organismo físico Desta mulher Pai Santo Pai Santo E nós também clamamos a intercessão da Virgem Mãe Maria Para que agora esta mulher Seja agora visitada, Senhor Põe a Senhor A tuas mãos agora Onde eu também coloco agora Sobre a vida desta mulher E imploro, Senhor Segundo o teu querer Que esta mulher agora receba, Senhor O teu Espírito E que agora, Pai Santo Esse tumor Tanto no pulmão Quanto no cérebro Se for da tua vontade, Senhor Que ele seja paralisado agora Vem, Espírito Santo de Deus Nós clamamos junto agora Com esta igreja Que nos assiste Eu clamo agora A todo o povo que está em casa Levanta agora as tuas mãos também Diante do Senhor E diga, Jesus Tem piedade desta tua filha Maria Neide Maria Neida, Senhor Visita agora, Senhor A área da vida dela Que precisa ser curada Oh Espírito Santo de Deus Vem agora ao nosso socorro, Senhor Pela intercessão de Maria Nossa Mãe Nós suplicamos, Pai Santo Que a vida desta mulher E aqui também coloco a dona Nair Coloco agora todos aqueles enfermos Que estão sendo agora depositados No teu coração, Jesus Só tu tens palavras de vida eterna Vem, Espírito Santo Realiza agora A tua vontade, Senhor Realiza agora, Senhor Esse milagre na vida desta mulher Realiza agora na vida Desses enfermos Que nós colocamos diante, Senhor Desta celebração de oração Ó Deus Todo-Poderoso Livrai de todo mal O corpo O físico desta mulher E vai dizendo com o Padre Baixinho mesmo Tatiane Jesus Cura Jesus Liberta Jesus Transforma Jesus Tem piedade de mim Jesus Cura Jesus Liberta Jesus Tem piedade de mim Senhor e pela minha autoridade sacerdotal Eu clamo agora Eu clamo agora que a cabeça desta mulher Receba agora o presságio, Senhor De todo o teu amor na vida dela Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso Vá onde nós não podemos ir, Jesus Acalmaia o coração desta filha Tatiane também Que agora diante, Senhor, do teu poderio Que o coração dela receba agora esta brandura Obrigado, Senhor Por esta tarde Obrigado por esta oração Por este quarto onde é visitada agora estas tuas filhas E eu agora coloco aos pés de Nossa Senhora Da Virgem Mãe Imaculada Eu me coloco aqui de joelhos E entrego agora este clamor da vida da Dona Maria Neida Da Dona Nair E daqueles que nós depositamos agora em oração Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Põe a mão no teu coração, Tatiane Em nome de Jesus eu clamo agora sobre a tua vida, mulher Que todo esse medo que você tem de perder a sua mãe Tudo aquilo que está trazendo tristeza na sua vida, menina Que o Espírito Santo agora te envolva E que você a partir desta tarde Sinta a presença de Nossa Senhora E a certeza de que Deus está visitando a sua mãe Não sei o que Deus está preparando para a sua mãe Mas eu tenho certeza, Tatiane Que a partir desta tarde A sua vida não será mais a mesma E a paz de Cristo esteja contigo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fica na paz, Tatiane Muito obrigada O Padre vai continuar orando também pela sua vida No próximo bloco junto com a sua mãe Amém? Amém Obrigado pela sua participação Eu que agradeço, muito obrigada Deus abençoe você, querida Amém Irmãos e irmãs Depois desse clamor Não perca o próximo bloco O Padre vai fazer um grande clamor Por várias intenções Ó Antes de nós passarmos para o último bloco Né? De a gente cantar também, Adriano Vamos ver quem mais está entrando em contato E pedindo oração aqui para o Padre Quer ver, ó Vamos ver aqui Olha só, olha só Olha só aqui Deixa eu ver Padre Marcos, peço oração para minha filha Filha Áurea Áurea, né? Vou pedir pela Áurea Você não colocou o seu nome Mas vou pedir pela Áurea Agora no próximo bloco Vamos orar muito, hein? Se prepara Se prepara, hein? Vamos ver quem mais aqui Não me deixa Tá vendo, Adriano? Você é testemunha aqui viva Que não me deixam ler as intenções Padre Marcos, boa tarde Assisto sempre Amo suas orações Meu nome é Mônica Sou de Ituverava Peço oração pelo meu irmão Marcelo da Silva Que Deus, em nome de Jesus Continue tocando na saúde do meu irmão E nos seus remédios Que o tratamento para a epilepsia Continue dando certo Pro resto da vida dele Amém Claro que sim E vai dar certo sim Viu, querida? Vamos estar orando sim Mais um aqui Antes da gente ir pro próximo Pro nosso intervalo Quer ver? Padre Marcos Sou Maria do Socorro Lacerda De Campina Grande Peço oração E reze pela menininha que teve que fazer uma cirurgia hoje De urgência para tirar um coágulo Um coágulo na cabeça Os pais dela estão sofrendo muito Reze por ela Qual é o nominho dela? Deixa eu ver aqui Por favor, padre O nome Paraíba Não sei Mas eu vou pedir pra essa bebezinha Tá ok? Tá fazendo uma cirurgia na cabecinha Irmãos e irmãs Próximo bloco Se prepare De verdade aí, hein? Vamos orar Bora Senhor, eu quero obedecer a sua voz Na hora da família Bora Senhor, eu quero obedecer A tua voz Derrama teu espírito Sobre todos nós Jonas, canta aí, vai Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Vai lá, Jonas Vambora, vai Entra na intimidade Do teu coração Derrama em nosso unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Uma igreja renovada Vai lá, Adriana Uma igreja renovada Pobos santos reunidos Famílias restauradas Pelo poder do teu espírito Comer um tempo entender o seu amor aqui Você não云aga